Agora lá pra nossa terceira videoaula, nossa terceira e última videoaula pra fazer a juba do nosso leão. Nós vamos utilizar o fio Fast Fine da Cisne, gente, ele é muito maravilhoso pra fazer a juba do leão. Então, a gente vai utilizar ele pra fazer a juba. Vou começar a marcação com vocês, vou marcar aqui juntinho pra não ter erro, tá? Vamos lá, então, prepara os alfinetes e bora marcar. Bom, vamos começar aqui de cima? Ó, aqui tá o nosso anelzinho mágico, né? Nós vamos descer um do anelzinho mágico, um, dois, três, quatro, no quinto a gente vai colocar, tá? Depois, se eu ver que não tá ficando legal, eu volto com vocês pra gente ir, né, ajeitando aí. Da orelhinha, a gente vai precisar fazer duas carreirinhas aqui de ponta argola, tá? Então, eu vou pular aqui, ó, um, dois, no terceiro, tá? A gente vai precisar passar aqui, ó, fazer duas carreirinhas de ponta argola, tá? E aí, depois, ó, é só vir seguindo e colocando mais ou menos na reta. Então, tá vendo? A gente vai passar aqui por baixo do pescocinho dele também, olha. Duas carreirinhas a gente vai passar. Olha lá. E a gente vai vir fazendo o desenho da nossa juba, olha. Vamos subir, passar aqui do ladinho. A gente olha pra saber se tá mais ou menos na mesma reta, um, dois, três, isso mesmo. Vou colocar mais um aqui pra gente não se perder, né? Olha lá, ó. Tá todo alfinetado o nosso leão. Então, lembrando que a gente tem que passar com a jubinha dele aqui, ó, duas carreirinhas na frente das orelhinhas dele, tá? E depois o restante das carreiras vai ficar tudo atrás, tá bom? Então, vamos lá pegar agora o nosso fio. Para fazer o ponto argola, como eu, Ana, faço. Bom, tá marcado aqui, né? Então, vamos começar, ó. Vou inserir a minha agulhinha. Vamos começar aqui embaixo? Que aí, depois o arremate fica mais pra baixo, né? Aqui no pescoço. O que vocês acham? Olha, passei aqui, vou tirar o meu alfinetinho. E vou puxar. Passar um pedacinho do fiozinho aqui dentro, olha. Tão vendo? Aí eu vou dar o nozinho. Não se preocupem, porque depois esse nozinho vai ficar bem escondidinho. Porque vai ter tanta juba aqui, que ninguém vai ver o nó, tá? Depois vocês tensionem o fio, tá? Olha lá. Agora, no mesmo pontinho que a gente entrou, tão vendo? Que eu passei pra dar o nozinho. Eu entro... Um pontinho só. Olha a minha agulhinha aqui. Agora eu vou puxar o fio. Puxei. Esse aqui a gente vai deixar aqui pro cantinho, porque depois a gente vai arrematar. Olha lá, ó. Dei uma espécie de correntinha. Agora que eu dei uma correntinha, eu vou laçar o meu fio novamente, como se fosse fazer outra correntinha. E puxar. Tão vendo? Puxei. Beleza. Agora eu vou colocar o meu dedinho aqui em cima dele. E vou segurar bem forte, tá? Esse ponto eu não consigo fazer com a pega-caneta. É só com a pega-faca, tá? Gente, a altura dele é de... Eu estou fazendo de um dedo. Deixa eu tirar aqui. Um dedo. Um pouquinho mais, tá? Faz aí de um dedo e meio, mais ou menos. Olha, eu vou tirar aqui pra vir medir pra vocês, ó. É que o meu dedinho não é gordinho, não. Meu dedinho é magrinho, tá? Mas faz de um dedo e meio, aí, mais ou menos. Depois, nós vamos vir aqui no pontinho do lado, tá? Olha. Tão vendo? Eu vou entrar com a minha agulhinha novamente no pontinho do lado, olha. Vou puxar. Lembrando que eu tenho que ficar segurando o outro fiozinho aqui, tá? Puxei. Agora eu venho aqui, ó, e dou uma correntinha. Mas uma correntinha bem largona. Porque agora a gente vai subir e deixar na mesma altura do outro pontinho, tá? E assim a gente vai fazendo, ó. Vamos chegando lá no outro alfinete. No pontinho da frente a gente vem e insere. Puxa o nosso fiozinho. Puxou. Vem e dá uma correntinha. E puxa a correntinha pra ficar larguinha. Segura novamente. Vem no pontinho da frente. Olha, já cheguei aqui no alfinete. Vamos tirar o alfinete. Segurar. Puxa. Pronto. Dá uma correntinha. E larguece a correntinha. Aí, Ana, já juntei muito aqui. Tira. Usa só o último de base. Esses outros aqui já estão todos presos, tá? Pontinho da frente. Olha só. Insere a agulha. Vem agora com o fiozinho. Puxa ele. Tão vendo ele aqui? Dá uma correntinha. E... E larguece a correntinha. Olha só. Pontinho da frente. Até a gente chegar no próximo alfinete. Olha, pontinho da frente. A gente vem... Passa aqui, olha. E... Dá uma correntinha e puxa. E larguece a correntinha. Olha, pontinho. Seguinte. Deixa eu tentar virar aqui pra vocês. Vamos tirar esse alfinete. Olha. Puxa. Puxou. Tão vendo? Agora vem e dá uma correntinha. E larguece a correntinha. Já juntei bastante na minha agulha. Só pego o último. E utilizo ele como base, tá? O que eu aprendi no crochê é que quanto mais vocês fazem, mais a gente mesmo faz, né? Deixa eu tirar o alfinete. Quanto mais a gente faz, mais prática a gente pega, tá? Então, tem que fazer mesmo. Tem que fazer, fazer, fazer. Até pegar o jeito, tá? Eu achei bem chatinho esse ponto argola no começo. Já apanhei muito pra aprender a fazer. Deu muito trabalho. Mas fica tão, tão, tão lindo. A juba do nosso leão. Aí. Deixa eu tirar o outro alfinetinho. Como eu falei pra vocês, eu faço muita força pra crochetar. Então, dói muito a minha mão, gente. Dói mesmo. Olha lá. Puxei. Faço muita força. Meu ponto é bem apertadinho. E aí, quando eu vejo, eu já tô forçando, já tô puxando. Muito importante vocês passarem o alfinete. Porque assim a gente vai seguindo o alfinete, tá? Pra fazer o desenho da cabeça do leãozinho, olha. Da juba do leãozinho, né? A gente, olha. Não dá uma carinha de meigo pro nosso leão? Então, eu vou fazer aqui, ó. Até chegar aqui embaixo, onde a gente começou. Depois eu volto com vocês. Finalizei mesmo aqui, ó. No último pontinho certinho, tá? Deixa eu tensionar o fio. E agora, a gente vai vir aqui, ó. Vamos começar outra carreirinha aqui do lado, olha. Do pontinho argola. Tão vendo? Quanto mais pertinho vocês fizerem um pontinho do outro, mais volume a juba do leão vai ter do outro. Porque a gente tem a opção, de um exemplo, fazer uma carreirinha assim, né? Pular essa carreirinha e fazer essa aqui. Foi o que eu fiz com o outro leãozinho. Mas a juba dele não ficou tão volumosa, tá? Então, agora, esse aqui eu vou fazer um pontinho do lado do outro. Na mesma carreirinha. Porque o que dá mais trabalho no nosso leão é fazer a juba dele. Então, olha. Eu quero fazer porque eu quero uma juba bem volumosa. Mas se eu quiser um exemplo. Ai, não quero fazer uma juba tão volumosa. Olha, tão vendo? Eu posso pular esse. Pular este aqui, que eu ia entrar, que é o pontinho do lado. E fazer no pontinho da frente. Olha. E eu pulei um pontinho, tá? Mas eu não quero. Eu quero uma juba muito, 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 muito volumosa. Exagerada, né? Agora, mais uma vez. A gente vai fazer a segunda carreira aqui na frente da orelhinha, tá? Então, vamos fazer uma carreirinha aqui na frente da orelhinha. São duas carreirinhas, né? E depois, a próxima carreira... Deixa eu puxar mais o fio. A próxima carreira, nós já vamos passar atrás da orelhinha, tá? Então, olha lá. Inseri aqui. E fiz mais uma argolinha. Tomem cuidado, gente, porque olha, esse aqui, ó, a argolinha ficou bem pequenininha. Eu vou ter que desmanchar pra fazer novamente. Eu tava falando com vocês e eu nem prestei atenção. Não puxei o suficiente. Só puxei metade, assim, e deixei. Então, puxem até da altura da argolinha anterior. Vou fazer aqui por toda a volta do meu leão, né? Por toda a volta da cabeça do leãozinho. A jubinha dele. E depois, a gente volta junto pra pregar o rabinho. Porque eu ainda tenho que fazer o ponto argola no rabinho do leão também. Então, eu vou vir aqui mostrar um pedacinho pra vocês, tá bom? Agora, a gente vai fazer o ponto argola no rabinho do leão. Já dei aqui o meu nozinho, tá? Olha lá. Agora, é só inserir, puxar, igualzinho a gente começou lá na cabeça do leão, olha. Puxa, deixa lá uns dois, um dedinho e meio, mais ou menos. Puxou. Agora, a gente vai pro ladinho. Pontinho do ladinho. Passou, olha lá, ó. Inseriu. Puxou. Esse... Esse pontinho aqui, a gente começou... Aqui, ó. O anelzinho mágico. Na segunda carreirinha, já a gente começou a carreirinha do ponto argola, tá? E aí, depois, é só fazer a segunda carreirinha e arrematar o fiozinho, tá? Olha lá, a primeira carreirinha já foi finalizada. Depois, pra não ficar esse buraquinho aqui no meio, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, vamos inserir e fazer um pontinho aqui dentro também, tá? Aqui é mais difícil, porque o anelzinho mágico tá bem fechadinho, tá? Olha lá, ó. Já fizemos um pontinho aqui dentro. E agora, a gente já vem aqui, ó, pra segunda carreirinha. Fazendo o pontinho, o pontinho argola por toda a voltinha. Olha lá, ó. Quem quiser puxar um pouquinho mais, fazer esse pontinho argola um pouquinho maior aqui... No rabinho, fica bonitinho também, tá? Olha lá, ó. Então, gente, eu vou dar minha voltinha aqui. E depois, pra arrematar, é super simples. Mas eu volto a arrematar com vocês, tá bom? Uma correntinha como se eu fosse fazer o pontinho, tá? Olha, como se eu fosse fazer o pontinho mesmo. Só que agora eu puxo um pouquinho mais, tá? Aí, eu corto meu fiozinho. E olha, ele ficou bem maiorzinho. Por quê? Porque eu vou ter que vir, chegar com ele aqui, ó, tá? Vou tentar vir com a agulha mesmo de crochê. Porque se eu não conseguir vir, aí é só utilizar a agulha de tapeceiro, tá? Consegui. Agora, é só dar o nozinho... E esconder o nozinho dentro da peça. E depois, é só esconder os dois fiozinhos dentro da peça. Aí, ficou assim o rabinho do nosso leãozinho, tá? Já fiz, né? A costura do rabinho do leãozinho. Eu vou vir mostrar pra vocês, tá? É a mesma quantidade de pontos que a gente utilizou pra prender as duas perninhas. Então, oito, olha. Aqui do anelzinho mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Posiciona o rabinho. Alfineta ele. E faz a mesma costura da perninha traseira. A gente não tem segredo nenhum, tá? E finalizamos aqui mais uma videoaula deste canal. Foi uma videoaula muito aguardada por vocês. Muito esperada por vocês. Eu fiz com muito carinho. Então, pra quem gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Comentar aí abaixo. Outras videoaulas que vocês querem ver por aqui. Um beijão. E fiquem com Deus.